Olá família, estamos em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo e é um prazer muito grande estar em sua companhia. Você que é inscrito no canal, nosso muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu ok, o seu joinha, se é importante para o canal, deixe seus comentários, acrescente informações, deixe sugestões de novos vídeos, entre neste intercâmbio cultural e histórico, que tem nos feito muito bem dialogar com pessoas em diferentes partes do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo, como também os nossos nativos, nossos conterrâneos, pessoas de Goiânia que estão interagindo conosco, com a nossa história, uma vez que este canal só tem essa finalidade, propagar as obras que versam sobre a nossa história, pois cada vez mais, conhecendo a nossa história, conheceremos a história do Brasil, pois não se pode falar da história de Pernambuco, sem que se dê um capítulo, uma página de ouro à Goiânia. A história de Pernambuco passa por Goiânia. Fatos que se deram no Brasil e no mundo têm a sua ligação íntima com a nossa história, com a República, com a Pátria de Nunes Machado. Eu me encontro na paradisíaca praia de Ponta de Pedras, onde o sol nasce primeiro em Pernambuco, um cartulístico, cartão postal de nossa cidade, que você é convidado a conhecer, a se banhar nestes quase 19 quilômetros de praia. Vem conhecer Ponta de Pedras, vem degustar os nossos deliciosos crustáceos. Chega da água na boca, falarmos das delícias que aqui são servidas. Vem tomar um banho quente nas águas mornas, um verão quente, melhor dizendo, nas águas mornas de Ponta de Pedras. Vem conhecer a nossa história, vem interagir com grandes vultos e acontecimentos que se deram nesta praia. De ontem e de hoje. É a história de Goiânia, vibrante, empolgante, que nós queremos transmitir para vocês com credibilidade, com eloquência, com confiança, pois não temos outra missão a não ser propagar a nossa história. Nós que fomos nascidos neste solo sagrado, criados à sombra de gigantes, porque nos apaixonamos por este lugar. Que adotamos Goiânia ou que por ela fomos adotados. Temos que, como irmãos, fazer de tudo, para levar ao conhecimento ao maior número de pessoas, das glórias deste lugar. Pois ser goianense é um título de nobreza, é algo que nos orgulha, que faz vibrar as nossas almas. Em minhas mãos, ainda a obra de Severiano Aguiar, cujo título é Mudanças em um grupo de jangadeiros de Pernambuco, da imprensa universitária. Em 1965, a sua publicação é uma obra antiga, mas que tem fragmentos maravilhosos sobre a história deste lugar. Não se pode se avorar ao direito de falar sobre a história de Goiânia sem se debruçar sobre os livros. Tem que buscar o que os homens e mulheres, o que os escritores já registraram sobre a nossa cidade. Pois tudo é Goiânia. Tejuco, Papo, Pontas de Pedra, Catuama, tudo é um solo sagrado único. É a Goiânia imortal, como diz o professor Mário Rodrigues. A Goiânia dos nossos avoengos, dos nossos antepassados. E nesta obra de Severiano Aguiar, há um registro interessante, que ele vai dizer que a sua obra, que para responder aos seus questionários, estava sendo organizado, e ele escolhe aleatoriamente, uma amostra de 110 pescadores, de 337, que residiam na localidade. Vejam que é a amostra significativa, 110 de 337, que ele listou. E os dados desta pesquisa, eles foram colhidos principalmente durante o verão de 1959, 1959 e 1960. Logo, são dados antigos, mas que trazem muitas lembranças boas e registros significativos. Pois não se pode falar do presente, preparar o futuro, sem salvaguardar a herança que foi deixado pelos nossos antigos, nossos antepassados. Por isso, a página 35 é um registro interessante. Diz o seguinte, a vila de Ponta de Pedras não tem água encanada. O abastecimento é feito por vários poços. O da propriedade Gulandi, que fornece a maior parte da água para beber. O do Chafariz, o da Prefeitura e o Lava Pés. Esses dois últimos secam no verão. O transporte é feito em ancoretas, nas costas de burros ou em latas, nas duas carroças de boi da propriedade Gulandi. Uma carga de quatro ancoretas colocadas na casa do freguês custa 12 contos de réis. Uma lata de carroça custa 2,50 contos de réis. Indo buscar na fonte, o preço baixa para 50. Além dos poços, quase todas as casas têm cacimbas que dão água para a limpeza. Ou seja, a água de casa das cacimbas, dos cacimbões, serviam mais para o asseio do lar. E esta, que era vendida, fornecida em latas para o consumo. Isso é muito comum na sede do nosso município, com seu querrenca, seu biró, a venda de latas de água pelas nossas ruas, pelas portas das nossas famílias. Então, o que se deu no distrito, na então vila de Ponta de Pedras, era algo característico de toda a Goiânia. Depois continua, o serviço de luz elétrica que existe na praia desde 1940 é precário. No inverno, a luz é boa. No verão, quando chegam os veranistas, aumentando assim o consumo, a corrente baixa. O motor é fraco para o consumo do verão. Funciona das 18 às 23 horas. Somente nos dias de festa e por motivo superior, fica ligado depois das 23 horas. Olha só, o registro do uso do consumo de energia, podemos dizer assim, na alta e baixa estação. No inverno, onde só estão os nativos, o consumo é satisfatório, o serviço, o fornecimento é satisfatório. No verão, alta estação, praia superlotada, mas não é uma realidade apenas do ano de 1959, 1960. Em 2020, ainda temos reflexos desta realidade. E continua, a vila não tem farmácia, os remédios são comprados fora, em geral, são doados pela colônia dos pescadores, acabamos de vir de lá, gravar um vídeo lá, pelos chefes políticos e algumas vezes pelos veranistas. Colônia de pescadores, políticos ou veranistas forneciam as medicações. Nas doenças comuns, tomamos remédios feitos em casa, inclusive a garrafada, nos faz lembrar seu agripino, lá de povoação de São Lourenço. As antigas garrafadas, os curandeiros, com seus preparos medicinais para as moléstias de ontem e de hoje. Depois vai continuar, o rádio é o veículo de maior penetração, quando o pescador não possui um, vai ouvi-lo na casa do vizinho ou no bar do centro. Isso não se dava apenas com os rádios, também com os televisores. Quando não se tinha, quem tiver aí já uma certa idade vai lembrar desta época que não era comum televisores, televisão em todas as casas, rádios em todas as casas. Então, nós íamos para a casa dos vizinhos, debruçar-se sobre as janelas e assistirmos, ouvirmos as programações dos rádios ou assistirmos aos televisores, porque poucas casas tinham. Então, o fato que se dar aqui com os horários das programações é muito característico da nossa cidade do passado, onde, quando tínhamos afinidade, nós adentrávamos determinadas casas e tínhamos os horários das programações nas salas, quando não, das janelas mesmo se assistia e se ouvia as programações. Depois, prossegue outro registro super interessante. O único cinema da vila está à venda. O proprietário disse que o negócio não rende. Está localizado no meio em uma casa pequena que mede apenas cinco de frente por quinze de cumprimento. A sala de projeções tem cento e oitenta cadeiras. Olha só! A tela é rodeada por uma faixa preta e o projetor só passa filmes de dezesseis milímetros. A esposa do proprietário é professora e responsável pela bilheteria. Afirmou que o pessoal da praia só gosta de filme de artista. Filme de classe não vem ninguém. Hoje não vai haver projeção porque o filme é o palhaço e só vendemos até agora um ingresso já devíamos ter começado a projeção. Então, com o ingresso apenas do palhaço não tinha como o filme ser exibido. Passamos o cisne com um ator e veio pouca gente. A prefeitura não cobra a energia elétrica gasta pelo cinema. Também com essa realidade, né? Em compensação todas as quintas-feiras os escolares têm uma sessão gratuita. Não cobra a energia a luz elétrica mas durante a semana tem que prestar este serviço ao município. Os filmes dessas sessões em geral documentários são fornecidos pelo consulado americano. Nessas sessões o cinema fica super lotado. Olha só, nos dias que são exibidos filmes educativos para os alunos da localidade o cinema lota. com o surgimento na praia de alguns televisores o movimento do cinema diminuiu ainda mais não suportando a concorrência. Como é que o cinema ia concorrer com a televisão? O proprietário resolveu fechar. Além de ser uma novidade os donos dos televisores não cobram nada. O povo assiste os programas em pé sentado no chão de qualquer maneira. Então se tem televisores nas casas junta-se o povo para assistir para que mais cinema? A queixa da época. A segurança pública é feita por um cabo e dois soldados. A realidade da segurança da vila da localidade de Ponta de Pedras nos idos de 1959 e 1960. Estes registros tão simbólicos tão simples mas muito significativos para nós entendermos o cotidiano dessa gente. Por meio do seu antigo cinema do seu posto policial da sua feira da festa dos seus padroeiros do funcionamento da colônia de pescadores e aos poucos a gente vai entendendo o sistema de transporte do fornecimento de água de energia então curiosidades do dia a dia sobretudo uma bem divertida que é que era do transporte público onde havia queixa dos moradores que quando o transporte saia daqui para a sede do município passando por Tejuco Papo povoação de São Lourenço Tejuco Papo as pessoas que estavam na condução só queriam descer na porta de casa isso é bem interessante e típico de uma época porque as pessoas diziam se eu estou pagando eu tenho que descer na porta de casa não adiantava o motorista e o cobrador reclamarem porque o transporte tinha que fazer todo o balão e deixando um a um nas portas de suas casas é o dia a dia de um povo de tempos idos e saudosos que aguçam e enchem a nossa alma de saudosismo e de lembranças de uma época de um lugar que nos encanta que é a paradisíaca praia de ponta de pedras sob o olhar da gloriosa senhora patrona destas terras a senhora do ó aquela que clama que aclama o senhor ó vem senhor e de santo amaro também celebrado nas terras na antiga Itaraca no aldeamento franciscano das missões jesuítas e de tantas ordens que evangelizaram este lugar nós abraçamos a todos vocês que nos assistem convidando-os a virem conhecer ponta de pedras se familiarizar com estes fatos históricos mas sobretudo vi também nos ajudar a dar continuidade a essa história desfrutando com a responsabilidade de tudo de bom que este povo que este lugar tem a oferecer pois ponta de pedras é um cartão postal de Goiana que orgulha Pernambuco engrandece o Brasil e faz com que estufemos o peito como Goianenses e digamos somos da terra das heroínas de Tejuco Papo somos de ponta de pedras e levantamos bem alto este alto e dó este cartão postal que é esta paradisíaca praia vem não demora te programa junto a família vem conhecer ponta de pedras orgulho de todos nós goianenses